Cansei de ser o que você quer Estou perdido, me sinto sem fé Não sei o que você quer de mim Querendo me forçar a me tornar você Indo contra a maré, indo contra a maré Cada passo que eu dou é um erro que você vê Indo contra a maré, indo contra a maré Já não sinto mais, me deixe em paz O que eu quero ser, ser menos você Não sei o que me sufoca assim Me apertando só pra me controlar Porque tudo que esperava de mim já desmoronou E não tem volta Indo contra a maré, indo contra a maré Cada passo que eu dou é um erro que você vê Indo contra a maré, indo contra a maré E cada instante que passa não posso perder Já não sinto mais, nada nem você Me deixe em paz, eu já me cansei O que eu quero ser, se não perceber Ser menos você E ser bem mais eu E eu sei Que eu posso Fracassar Mas eu sei Que você também Já esteve bem no meu lugar Já 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 não sinto mais, nada nem você Me deixe em paz, eu já me cansei O que eu quero ser, se não perceber Ser menos você, e ser bem Mas eu Já não sinto mais, nada nem você Cansei de ser o que você quer Já Não sinto mais, nada nem você Agora não deixe de conferir nossos outros vídeos Como esses que estão aqui na tela Clica ou toca num deles pra assistir Valeu!